Ela é a mulher dos meus sonhos Quem eu amo e sempre amarei Ela é minha prenda querida O amor que eu sempre sonhei Sei que ela não é milionária Não me importo, pobre também sou Todos sabem a realidade Que o dinheiro não compra o amor Se você quer saber quem é ela Tome nota que vou lhe falar Ela é a mais linda de todas O modelo de mãe exemplar Ela não é a mulher maravilha Nem trabalha em televisão Ela é a mãe dos meus filhos E é dona do meu coração Ela é a mulher dos meus sonhos Que eu amo e sempre amarei Ela é minha prenda querida O amor que eu sempre sonhei Sei que ela não é milionária Não me importo, pobre também sou Todos sabem a realidade Que o dinheiro não compra o amor Se você quer saber quem é ela Tome nota que vou lhe falar Ela é minha prenda querida Ela é a mais linda de todas O modelo de mãe exemplar Ela não é a mulher maravilha Nem trabalha em televisão Ela é a mãe dos meus filhos E é dona do meu coração O chifol e o sanfoneiro Parece que tá no salão As moças estão querendo Rasmejar os pés no chão O som desse estampio de olho Parece no campeão Quero ver todos dançando Esse nosso batidão Quem não gosta vai embora Não vem dar opinião Pois aqui tem muita gente Que conhece a tradição A sanfoneira faz assim Responde no violão Isso tudo é sucesso Esse nosso batidão Assim vai a noite inteira Sem saudade do colchão Um gole pra cada moça De batida de limão Os rapazes vão lá fora Cada um toma um pingão E volta pra balançar Nesse nosso batidão Vamos deixar nosso nome Bem escrito no salão Mateu de mão da brasa Deixe a sua instalação A vocês muito obrigado E que a nossa gratidão Lembre de nós quando ouvir Esse nosso batidão Deixa eu beber Minha cachaça Enquanto eu bebo A minha tristeza passa Deixa eu beber Minha cachaça Enquanto eu bebo A minha tristeza passa Uns bebem por ter saudade Outros bebem por despeito Nesse mundo minha gente Ninguém vive insatisfeito Hoje eu cura esta paixão Que tenho dentro do peito É por causa de mulher É por causa de mulher Que eu bebo Desse jeito Deixa eu beber Minha cachaça Enquanto eu bebo A minha tristeza passa Deixa eu beber Deixa eu beber Minha cachaça Enquanto eu bebo A minha tristeza passa Gostar de mulher caçada É um risco perigoso O amor O amor sendo difícil O amor sendo difícil Aí que fica gostoso Eu gosto de uma dona Que já tem o seu esposo Ela gosta mais de mim Porque sou mais carinhoso Deixa eu beber Deixa eu beber Minha cachaça Enquanto eu bebo A minha tristeza passa Deixa eu beber Minha cachaça Enquanto eu bebo A minha tristeza passa Eu sou carinhoso Eu quero é carrear Eu sou carreira Eu quero é carrear Minha boia renova Seu nome morra é devagar Minha boia renova Seu nome morra é devagar Sou boiadeiro Vem lá do sertão Vão para o agapau Com o meu laço na mão Sou boiadeiro Vem lá do sertão Voltado a cavalo Com o meu laço na mão Eu sou carreira Eu quero é carrear Eu sou carreira Eu quero é carrear Minha boia renova Só nome morra é devagar Minha boia renova Só nome morra é devagar Meu carro é velho Eu cantar sem parar Eu sou carreira Chumaço de arroeira É isso que já quer andar Eu sou carreira Eu quero é carrear Eu sou carreira Eu quero é carrear Minha boia renova Só nome morra é devagar Minha boia renova Minha boia renova So nome morra é devagar Minha boia renova Minha boia renova Minha boia renova Só nome morra é devagar Minha boia renova So nome morra é devagar Minha boia renova Minha boia renova Senhor juiz, eu imploro Tenha piedade de mim Eu cometi grande erro Mas neste mundo é assim O Senhor faria o mesmo Se encontrasse seu bem Nos braços de outro homem Você errava também Senhor juiz, me ajude Me tire desta prisão Preciso da liberdade E a Deus eu peço perdão Aqui dentro destas grades Não posso mais suportar Um peso na consciência Dia e noite a chorar Vossa excelência eu imploro Tem pena dar minha dor Tudo que fiz foi ciúmes Meu erro foi por amor Senhor juiz, me ajude Me tire desta prisão Preciso da liberdade E a Deus eu peço perdão Me leva meu amor Me leva onde você vai E quero ir também Me leva meu amor Me leva Me leva, me leva Com você meu bem Imploro pra você me levar Pelo amor de Deus Não me deixe aqui A saudade e a paixão Vai ferir meu coração Não vou resistir Me leva meu amor Me leva onde você vai Quero ir também Quero ir também Me leva meu amor Me leva Me leva, me leva Com você meu bem Me leva meu amor Me leva meu amor Me leva onde você vai Quero ir também Me leva meu amor Me leva Me leva, me leva Com você meu bem Me leva junto de você Me leva junto de você Quero ir também Quero ir também Eu não posso ficar Ficando, vou chorar demais, eu venha ali para trás, venha me buscar Me leva, meu amor, me leva, onde você vai, eu ir também Me leva, meu amor, me leva, me leva, me leva, com você meu bem Pode falar quem quiser Que eu sou apaixonado Por causa desta mulher Tenho sofrido e chorado Ela não gosta de mim Por ela eu tenho paixão Às vezes quando eu brigo Para aumentar meu castigo Vem me pedindo perdão Por isso eu quero beber Enquanto tiver dinheiro Mesmo ela sendo bandida É o meu amor verdadeiro Eu sei que vive com outro Para mim pouco importa Ela é sempre o remédio Para curar minha força Cheguei a juntar meus tratos Para ir embora daqui Mas a malvada coragem Me obrigou desistir Quero ser crucificado Junto de quem tanto quero Nem que eu enfrente fracassos Quero viver em seus braços Mesmo indo para o inferno Mesmo indo para o inferno Por isso eu quero beber Enquanto tiver dinheiro Enquanto tiver dinheiro Mesmo ela sendo bandida É o meu amor verdadeiro Eu sei que vive com outro Para mim pouco importa Ela é sempre o remédio Para curar minha força Para curar minha força Apaga as luzes Que esta noite E esta noite eu estou triste Quero curtir a minha dor E a escuridão Felicidade felizmente Não existe Para quem perdeu Há muito tempo Uma paixão Faça de conta Que o palco este vai Onde o palhaço Toda noite vem beber Toda noite vem beber Eu quero ouvir A freguesia Achando graça Da solidão Minha tristeza Querem ver Pagar pra mim Pagar pra mim Pagar de mesa De mesa em mesa Até morrer Pagar pra mim Faça de conta Faça de conta Pagar de mesa Minha tristeza Querem ter Pagar pra mim 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 Esta canção que eu canto É o símbolo de um amor profundo Pedido com todo carinho A melhor pessoa do mundo A pessoa é minha mãezinha Que tanto estimo e adoro Porque eu estando distante mamãe De saudade, lamento e choro Porque eu estando distante mamãe De saudade, lamento e choro Oh, mãezinha querida Luz da minha vida Eu falo com prazer Deus lhe dê muita virtude Lhe dê força e saúde Pra comigo viver Mamãe, eu peço desculpa É o pedido que faço agora Quantas vezes saí pra distante Sem despedir da senhora Muita gente não sabe o porquê Mas agora vou revelar Quantas vezes saia calado Mamãe, pra não ver a senhora chorar Quantas vezes saia calado Mamãe, pra não ver a senhora chorar Oh, mãezinha querida Mãezinha querida Luz da minha vida Eu falo com prazer Deus lhe dê muita virtude Lhe dê força e saúde Pra comigo viver Mãezinha querida Coração que dói, dói No meu peito dolorido O meu amor foi embora Eu muito tenho sofrido Meu Deus, não sei o que faço Sem esse amor em meus braços Nem doutrina eu não consigo Chora, chora, coração Chora, chora, coração Será que não vai ter fim Minha dor, minha paixão Será que não vai ter fim Minha dor, minha paixão Vou até o fim do mundo Onde você estiver Para lhe buscar, querida A hora que você quiser Minhas pela tua piedade Estou morrendo de saudade Por você, linda mulher Chora, chora, coração Chora, chora, coração Será que não vai ter fim Minha dor, minha paixão Será que não vai ter fim Minha dor, minha paixão Minha dor, minha paixão Amém. 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 Se pensa que o inferno é bom, vai um dia experimentar, o titrudo tá te esperando, com um garfo pra te esfeitar. Mulher, você é vaidosa, tá querendo me mandar, não deixa esta vida boa, nem que as coisas piorar. Você é muito atendida, sei que ninguém te aguenta, o amor que me oferece só tem gosto de te mentar. Se pensa que o inferno é bom, vai um dia experimentar, o titrudo tá te esperando, com um garfo pra te esfeitar. Se pensa que o inferno é bom, vai um dia experimentar, o titrudo tá te esperando, com um garfo pra te esfeitar. Amém.